o salve galera tamo aqui ó olha ney salve ney o ney voltou olha o ney achou um pipo aqui galera quer um pipa em casa pega a minha aqui pega o saco pega o saco pega pra jogar está com chilena mas não do cara está com chilena o cara está morrendo o ta caindo o pipa está caindo Tá caindo, olha aí galera, dá pra Maikin pegar Joga lá essa galera que dá pra pegar, Maikin Pega aí, pega aí tio, pega aí Eu que vi Foi o Neck Viu, não foi? Eu que vi Pega aí tio, pega aí Caramba, você é ruim Eu que vi Não tem nenhum bambu, não tem nada Pô Maikin, você também é ruim pra caramba Peguei, peguei, peguei Puto, pegou, agora pegou, pegou Nossa senhora, não tem durex lá no carro Mas pegou, pegou Caramba, o cara jogou dedo pipa Acabar assim, só puxar agora Passa durex lá e já era Cagado, hein Só não rasga mais, mas dá pra aproveitar, não dá? Cheio de silêncio Ah, esse pipa aí foi o breco Tô morrendo ontem, pô É, foi Foi, foi, foi Caramba, hein Você é o bichão mesmo, acertou dentro do pipa, velho Você tem dinheiro, tem dinheiro? Vou fazer vaquinha, vou fazer vaquinha Você tá bonitão, hein Olha pra cá Caramba, hein, tá parecendo uma mosca E aí? Cadê a Chilena? Tô só com um tequinho, mas ele não cortou Ah, para, tipo, para Aí você vai buscar roupa Oxe, também? Você também tá de lupa? Eu achei uma aqui Como assim achou? Achei ela na chaca De veró Você tá mentindo, caramba Todo mundo? Você também? Você achou também a sua? Ele comprou? Não, ele comprou Pra onde? Pra onde? Pra onde? 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 Onde que a gente vai? Cadê a chave? Calma, calma, Oxe Calma, calma, calma Oxe, Oxe, Oxe Calma, Oxe, não vai ninguém não Vai fora, vai ninguém não Bora, bora, Ney Tô indo, tô indo, tô indo O que que tem? Isso aqui não Isso aqui não Você quer um negócio desse aqui de enrolar a linha? É, isso aqui Oi, Roberto Oi, obrigado Meu viado É nóis, viado É nóis, viado Fala, fala Fala, tipo Vai comer amanhã Mas hoje, né, dá pra ela Eu dei água pra ela hoje Vai, vamos, vamos, vamos Vem Vou lá buscar o carro, vamos E aí, e aí? Você tá assustando a pipa, não? Cadê, dá o dinheiro aí Cadê? A sua mãe falou que ia dar A sua mãe falou que ia dar Vai lá falar com ela lá Pra onde? Vou Cadê, cadê, cadê? Não era pra você, né, não tem a dar Você vai lá, a sua linha Você não tem lata? Você é mentirinho? Não, não é? Olha o chileno aí, pega, pega essa chileno Por chicote Pra onde? Pra todo Não, não vai ninguém não Não, não, não vai ninguém não Espera aí que eu já volto Oxe, viado Espera aí, espera aí Quem é aquele cara ali? Ixi, tá o fedido também já tá aqui, velho Tá todo mundo aqui, galera, já Tá Wesley e o Matheus ali Acabamos de acordar e já tá todo mundo aqui, velho Viciando Se você é viciado no pipa, hein? Toca aí, cara Vai soltar hoje ou já só vai chocar? Soltar, né? É do rei Olha, e hoje o vento tá bom, hein? Eu dei três hoje, ó Cortou quem? Cortou o maluco da laje ali? Cortei Cortei uma Cortei o Brian E cortei mais um Cortei o Matheus Você quer o quê? Caitinho E o troco? De linha Que linha? Pura? É Demorou E aí? Demorou Vou lá buscar, viu? Vamos ver Vamos, caramba Então, o dinheiro é seu Você pega e vai lá e compra Já pergunta pra ela Bora Bora, bora, bora O que você tá olhando aí, tio? O que é esse vacilão que tá aqui? Só eu aí Tô fazendo o que aí? Jogando, velho Caramba, meu amor Como é que os caras jogam, mano? Mó relaxa, hein? Tem que upar esse boot, pai Tá bronze ainda Meu Deus do céu Comecei a jogar agora, cara Aham, sim Eu vou atirar, tô de uma 4 Pra você ver Ô, Roberto, não tava lá Não, eu vou de carro lá O Adélia Os tanques estão morrendo pro fi Não, vai tirar o Joaquim Pô Pra ver quem vai aí Roberto, eu não fui aquele dia É, o cara Ah, eu fui Vai comprar dele também Não, é Joaquim Pô Joaquim Pô todo mundo Joaquim Pô todo mundo Não, não, não Vai querer todo mundo Só vai eu, o Gustavo e o Guilherme só E o resto é Joaquim Pô Mais dois é Joaquim Pô Vai, vai, vai Nossa, amor 5 a 0 Quem sair por último vai 5 a 0 Vai no porcão Ah, para, tio Aí, parça Olha o tanto de moleque que quer ir É melhor aí, o que? Toma, olha o tanto de moleque que quer ir É melhor aí, quem não foi Não, mas você já vai, pô Você já vai Eu também vou Vai tirar 5 a 0 ou não vai? Para ver quem vai Vai, quem vai, quem quer ir Tira 5 a 0 aí Quem quer ir? Quer ir? Vai ficar de boa? Vai, 5 a 0 Vai, Murilo Vai querer ir? Tira 5 a 0 Para de bobeira Vai, tio Vai, vai 5 a 0 aí Para ver quem vai lá 0 Aí todo mundo colocou 0 Não, não, não Colocou também aqui Eu saí Não, colocou também Os dois colocou A última é o primeiro Não, quem sair, vai Quem sair, vai Vai, coloca também, fedido 5 a 0 5 a 0 5 a 0 5 a 0 5 a 0 5 a 0 5 a 0 5 a 0 5 a 0 Caralho, está tomando chuva aqui, ó Olha, olha o jogo, parça Vixe, vai logo O Wesley, faz jogo a sério, parça O Wesley não vai não O Wesley não vai não Olha lá, olha lá Como é que ele está Vai, vai Vai Vai, vai direita aí Vai direita aí Calma aí, calma aí Calma aí Wesley, é 4 a 0, né? Assim não, idiota Que 4? É 5 a 0 É 5 a 0 Pedra, pedra, tesoura Vai, vai É só papel, pedra, tesoura Assim, assim É 5 a 0 Mas eu sou ruim Pedra, pedra, tesoura Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, agora é não Bora, bora, bora Esse cara é fogo Bora lá, bora lá, bora lá Deixa, vai dentro, deixa Vai lá rapidão Comprar ali uns pipos Porcão Dá cinquentão aí Pra nós comprar um pipo ali Um dia de serviço Trabalhado Posso ir na frente? O que? Pode ir na frente, tio Posso Gustavo vai na frente Na volta Beleza, rapaziada É isso aí Já já a gente tá ali Vai lá no porcão lá Comprar carretida lá Fui